Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se esse vídeo chegou até você, fica aí até o finalzinho deste vídeo, pois eu tenho dois alertas muito importantes para estar falando com vocês no finalzinho deste vídeo. Bom, vamos falar aqui um pouco da minha experiência com a plataforma Moça777. Essa plataforma Moça777, conheci ela através do meu Instagram, onde eu sigo aí uma grande influenciadora digital e ela estava indicando essa plataforma, falando nos stories, e me deixou muito curiosa pelo que ela falava, pelo que ela indicava na plataforma. Foi aí que eu decidi tirar um tempinho para conhecer melhor ela, estudar ela, ver se realmente funcionava, se valia a pena, se o saque dessa plataforma realmente caía, né? E conhecendo um pouquinho da plataforma por dentro, estudando ela, decidi estar adquirindo. E ao adquirir essa plataforma, utilizei ela durante dois meses. Pessoal, durante esse período de dois meses que vai ser utilizando a plataforma Moça777, fiz sim uma boa grana com a plataforma, solicitei saques, um dos saques cai, é via Pix, então cai sim. Só que eu precisei de suporte, precisei de retorno e não tive um suporte, não tive um retorno. Infelizmente, fiquei sem respostas, fiquei sem retorno. E foi aí que eu, achando que era um probleminha que estava acontecendo só comigo, decidi ir no site da Reclame Aqui. Quando eu abri o site da Reclame Aqui, eu vi que não, eu vi que tinha vários e vários comentários de pessoas que já tinham passado pelo mesmo problema que eu e os comentários que tinha ali eram comentários terríveis, comentários falando mal, falando que a plataforma não tinha suporte, que eles deixavam os clientes na mão, que eles não tinham assistência, que eles não tinham uma equipe preparada para estar atendendo os clientes. E eu falo aqui por experiência própria, suporte dessa plataforma é terrível, não recomendo aí para vocês. Se você tem uma empresa, você precisa estar dando o suporte adequado para seus clientes, não importa a quantidade de pessoas que estejam precisando de um suporte. Um exemplo aí é que se eu tenho uma empresa, eu preciso estar dando o suporte adequado para os meus clientes e não deixando os clientes na mão. Não importa aí a quantidade de pessoas que estejam precisando aí do suporte, mil, quinhentas pessoas, não importa. Então, infelizmente, a plataforma Moça 777 deixou muito a desejar na questão do suporte deles e na plataforma em si. Então, não indico essa plataforma para vocês e quero sim indicar uma nova plataforma para vocês onde essa nova plataforma eu já estou utilizando ela aí há oito meses. Durante esse período de oito meses, já precisei várias e várias vezes, já perdi as contas de quantas vezes eu precisei. Todas as vezes que eu precisei de suporte, rapidez, agilidade, compromisso sério com os clientes. Eles têm uma equipe preparadíssima, top e de verdade, o suporte dessa plataforma. E precisei várias e várias vezes, todas as vezes, como falei, excelente, nota mil, o suporte dessa nova plataforma. Suporte através do WhatsApp, Telegram, grupos também, onde esses grupos são atualizados todos os dias com dicas e estratégias para você estar utilizando dentro da plataforma. Essas dicas e essas estratégias. Eu já quero deixar aqui para você, né, o primeiro alerta sobre essa nova plataforma que além de ela já ser top, ela te dá um bônus, gente. E esse é o primeiro alerta. Esse bônus, ele chega até 500 reais, então para que serve aí esse bônus? Esse bônus serve o valor que você ganhar, você vai estar utilizando e botando dentro da plataforma. O segundo alerta é que tome muito cuidado em golpes. Vocês já não estão caindo em golpes, colocando seus gestos pessoais com os banqueiros em sites falsos. Quero deixar o link do site oficial de onde eu adquiri e recomendo para vocês, que é esse linkzinho azul que está fixado aqui abaixo do vídeo e também fixado nos comentários para vocês.